Olá a todos, eu sou Elisa Vaz, repórter de política e economia do Grupo Liberal. Eu estou aqui com a jornalista Rita Soares, ao lado do ministro, novo ministro do turismo, Celso Sabino, do União Brasil. A gente vai entrevistá-lo sobre esse novo momento da pasta. Ele já foi nomeado e aguarda a posse. Ministro, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, Rita. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos os telespectadores aqui do Grupo Liberal. Bem-vindo, ministro. Obrigada pela entrevista. Eu queria começar falando um pouquinho. A gente teve informações de que, nesta segunda-feira, o senhor já despachou direto do ministério. O que o senhor encontrou? Como é que está o ministério? Porque a ex-ministra, quando deixou a pasta, informou que ela estava sucateada e que o orçamento era muito pequeno. O senhor concorda com isso? O orçamento realmente está complicado? O que o senhor encontrou? Qual é o cenário? Vita, os desafios nossos aqui no turismo são imensos. Nós, eu, você, Elisa, somos do estado do Pará. Sabemos o que o turismo significa para esse estado e para o Brasil inteiro. O turismo, hoje, é o segundo maior gerador de emprego no Brasil, fica atrás apenas da construção civil. Os especialistas apontam que, para cada um real investido no turismo, nós temos um retorno de 20 reais em recursos para a nossa sociedade. Nós temos um potencial imenso, ainda subaproveitado no nosso país. As nossas belezas naturais, as nossas reservas florestais, as nossas cachoeiras, as nossas chapadas, a nossa costa atlântica. É um potencial inigualável. Qualquer país do mundo desejaria ter o que o Brasil tem a vender na área do turismo. Porém, nós começamos já desde ontem, a nossa nomeação saiu na semana passada, o ato de posse deve sair com a data de hoje. E nós já começamos desde ontem aqui conversando com os técnicos do Ministério do Turismo. Tivemos também ontem uma audiência com a ministra Margareth no Ministério da Cultura. O objetivo é elaborar um plano nacional de desenvolvimento do turismo. Para os próximos cinco anos, com metas, com atividades, com objetivos. E começar, primeiro, ouvindo os setores, ouvindo o trade do turismo, ouvindo os representantes. E todos os atores que são relacionados, desde os transportadores, dos taxistas, do setor de hotelaria, de pousadas, companhias aéreas. Todo mundo que tem alguma relação com o turismo para o desenvolvimento desse plano. Nós pretendemos apresentar esse plano ao presidente até o fim do mês de setembro, agora. E após a apresentação desse plano, vamos apresentar o plano em todos os estados, nas 27 unidades federativas, também para os prefeitos. Nós vamos fomentar novamente o Conselho Nacional do Turismo, que é um grande conselho com representantes de todos os atores envolvidos no turismo, desde as associações dos trabalhadores do turismo, as associações dos empreendedores do turismo, para que, após um amplo debate, esse plano entre em ação e a gente tenha metas palpáveis, metas, claro, ambiciosas. Você conhece, Eita, um pouco da nossa história de trabalho, sabe o quanto a gente gosta de ter metas ambiciosas. Eu tenho certeza que o Brasil poderá e irá ter, na indústria do turismo, um forte impulsionador, uma mola propulsora para o seu desenvolvimento. Hoje, no turismo brasileiro, nós temos uma contribuição de menos de 8% no nosso produto interno bruto, é 7,8%. Nós temos países no mundo que não têm 10% do que nós temos a oferecer para os turistas e tem uma contribuição para o PIB de até 50%. Então, eu tenho a convicção de que nós poderemos, através do turismo, buscar um novo pré-sal de riquezas para o nosso país. Esse processo da sua nomeação foi bastante longo, houve uma negociação longa e em alguns momentos parecia que ele avançava e em outros havia um recuo. Como é que o senhor avalia e como é que o senhor chega à esplanada após esse processo? Rita, a pasta do turismo é uma pasta significativa para um país como o Brasil, que tem os potenciais e as perspectivas que tem. Cabe ao presidente a nomeação da sua equipe técnica, do seu corpo de ministros. Eu fico muito honrado com a escolha. Já tinha conversado com o presidente na sua ida a Belém, quando foi o lançamento da COP30 e o lançamento também de alguns investimentos importantes na cidade, por parte do governador Helder e por parte também do governo federal. E ali a gente já tinha alinhavado bastante essa nossa entrada na sua equipe. O presidente gostaria de conversar antes com as lideranças do nosso partido. Houve uma questão muito delicada de agenda. Uma semana o presidente viajou, na outra semana as lideranças do nosso partido viajaram. Até que na semana passada nós conseguimos promover esse encontro e o convite foi oficializado e divulgado para todos. Ministro, a gente tem visto aí uma série de reportagens de jornais do Brasil todo citando um contraponto entre a escolha, pelo seu nome, a pasta do turismo, com o fato de o senhor ter apresentado quatro projetos desde que assumiu em 2019. O senhor pessoalmente se sente preparado para assumir uma pasta tão importante como a do turismo? Elisa, na minha formação, eu sou servidor público, a Rita me conhece, desde os 22 anos eu sou auditor fiscal, eu tenho doutorado na área das ciências jurídicas e sociais, tenho aperfeiçoamento em gestão pública pela Escola da Receita Federal, já tive a oportunidade de ser secretário de Estado de Trabalho, Emprego e Renda, já fui também presidente do Instituto de Metrologia no Estado do Pará e tenho dedicado a minha vida muito a adquirir novos conhecimentos. O que me motiva é que um dos ministros mais eficientes que nós tivemos até hoje na saúde, o que instituiu o Genérico, foi o ministro José Serra, e nem médico da área da saúde era. Então, contem com o meu empenho, com a minha dedicação, para que nós possamos fazer do turismo no Brasil uma forte mola impulsionadora do nosso desenvolvimento. Embora algumas lideranças do próprio PT tenham saudado a sua chegada ao Ministério, outras lideranças fizeram críticas à sua escolha em razão da sua proximidade com o ex-presidente Bolsonaro. O que o senhor diria para essas lideranças que ainda estão, digamos, com um certo clima de desconfiança em relação à sua lealdade ao atual presidente? Rita, eu fico muito feliz e honrado com o apoio que recebi da nossa bancada do Estado do Pará, com o apoio que recebi do PT no Pará, do Estado Ayrton Faleiro, do prefeito de Belém, de Milson Rodrigues, também aqui do PT, aqui na Câmara Federal, dos amigos que tenho do Partido dos Trabalhadores. Eu sou um parlamentar que sou a favor do Estado do Pará e sou a favor do Brasil. E todos aqueles que estiverem dispostos a somar junto comigo para ajudar o Brasil, agora, nesse momento tão importante de construção do nosso país, eu vou me aliar e vou estar junto. Fico feliz pela escolha do presidente Lula, honrado, faço parte hoje da sua equipe e vou dedicar todo o meu empenho, toda a minha dedicação para fazer desse governo um governo bem-sucedido. No governo anterior, eu seguia a mesma linha, eu defendia os pontos importantes para o Brasil, especialmente como deputado do Pará para o Estado do Pará. Inúmeras vezes votei em pautas que interessavam o governo e outras também votei contra pautas que interessavam o governo, porque entendia que não era aquilo adequado para o país naquele momento. Ministro, pegando o gancho aí da pergunta da Rita, eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual contribuição o senhor, sendo do União Brasil, traz agora para um governo de esquerda e se com a sua chegada explanada a gente pode esperar também uma aproximação com o Congresso para aprovar temas importantes. A gente sabe que o União Brasil tem uma influência muito grande e o arcabouço fiscal, por exemplo, está previsto para ser votado em agosto. Então, como o senhor avalia essa contribuição que o senhor traz? O nosso partido na Câmara tem votado nas pautas que são de interesse da nação. Nós entregamos no arcabouço mais de 50 votos a favor do projeto, votamos também, só perdemos para o PT em números, nominagens e entrega de votos. No arcabouço, na reforma ministerial, na reforma tributária, no CARF. Então, acredito que o nosso partido vai continuar ajudando o Brasil, votando aquelas pautas de interesse da nação brasileira. E aqui no turismo agora, o nosso partido tem muitos quadros que têm uma história no turismo de deputados e ex-deputados que já atuam no segmento. E eu tenho a convicção, a certeza de que o turismo poderá e significará no Brasil um novo pré-sal, uma nova mola de desenvolvimento. Nós pretendemos aqui, através de políticas, para fomentar o turismo ecológico, nós estamos nas vésperas de uma COP em 2025 e todo o Brasil se sente muito honrado de receber o maior evento sobre mudanças climáticas do mundo. Quem já acompanhou uma COP sabe, é um evento que movimenta reis, príncipes, chefes de Estado, chefes de governo do mundo todo. Em 2025, todas essas lideranças estarão em Belém. Uma perspectiva de recebermos mais de 80 mil pessoas na capital paraense. Nós queremos aproveitar esse momento para investir também no turismo ecológico, do turismo dos povos originários, no turismo relacionado ao volunturismo, do turismo que traga para o Brasil esse recurso que tem sobrado fora. Queremos trazer para o Brasil turistas norte-americanos, turistas europeus. Para isso, é o Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo, que nós já começamos, desde ontem, a elaborar. Ministro, a gente tem grandes potenciais turísticos em determinadas áreas, mas essas áreas sofrem com um abandono histórico e tem péssimos indicadores econômicos e sociais. Por exemplo, o Marajó, que é uma beleza do turismo, mas tem alguns dos piores indicadores sociais. Como o senhor pretende trabalhar articulando com outros ministérios para resolver essa questão? Porque eu acho que, para visitar o Marajó, a gente precisa também ter melhor transporte, saúde e educação para o pessoal que mora lá na ilha, no arquipélago. Excelente pergunta, Rito. O turismo é uma atividade que deve ser vista de modo transversal. Nós temos no Brasil o Ministério do Turismo, mas necessariamente, para nós alcançarmos o grau de maturidade com uma pasta transversal, nós precisamos muito, por isso estive ontem já no Ministério da Cultura, mas nós vamos precisar muito do Ministério das Cidades, Ministério da Integração Regional, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Essas pastas todas e mais algumas, nós pretendemos ter um estreito relacionamento para fomentar o turismo no nosso país. Já pretendo, essa semana, ter uma audiência com o presidente do SEBRAE também e até a próxima semana, pretendo estar com o ministro França de Portos Aeroportos, que está lançando uma política agora de passagens até R$ 200. Há pouco, estava reunido com o representante do setor hoteleiro no Brasil e nós queremos também lançar uma proposta similar em relação à hospedagem dessas pessoas que vão adquirir essas passagens por R$ 200. Então, nós pretendemos fazer, atendendo em várias frentes. O Ministério do Turismo, claro, ele tem uma função de construir, reformar, ampliar, melhorar aparelhos turísticos. Isso envolve terminais de passageiros, fluviais, no caso da ilha do Marajó, terminais aéreos, aeroportos, envolve rodovias e estradas que levam a praias ou a cidades com potencial turístico, envolve construção de aparelhos de convivência e, para tudo isso, nós já começamos ontem a trabalhar com uma recomposição orçamentária. Estamos dialogando, temos uma reunião daqui a pouquinho na Casa Civil com o ministro da Casa Civil, o ministro Rui Costa e a ministra externa da gestão, onde já pretendemos dialogar sobre a recomposição orçamentária desse ministério. Outra alternativa que temos também são as emendas parlamentares. Em todo o Brasil, há deputados e assinadores que foram eleitos pelo povo dos seus estados, onde possuem cidades com potencial turístico. Nós estamos aqui elaborando um cardápio de propostas para esses parlamentares, ofertar a eles no sentido de que eles possam também indicar emendas para beneficiar o setor turístico. Ministro, a gente tem visto aí uma série de eventos programados para acontecer em Belém. Nesse início de agosto, vai ter a Cúpula da Amazônia. No final de agosto, existe uma Conferência Internacional de Novas Economias planejada e temos a COP30 e, com certeza, muitos eventos até lá. A gente pode dizer que o turismo de negócios deve ser um foco da pasta agora? Inclusive, nessa primeira semana de agosto, aliás, dia 8 de agosto, com o Fórum da Amazônia, o Ministério do Turismo estará presente. Ontem, já dialoguei com o secretário de Turismo do Estado, o secretário Eduardo Costa, e aqui no Ministério, com o Fungetur, que é um fundo que é utilizado para financiar projetos na área do turismo, projetos privados. Então, nós estaremos lá no Fórum da Amazônia, onde, com um estande, nós vamos, primeiro, fazer uma palestra para todo o setor do trade, do turismo, no Pará, onde será apresentado o Fungetur. O Fungetur é um fundo com juros muito barato. Você não encontra nem no FNO, no BASA ou no BNDES, um recurso tão barato quanto nós temos no Fungetur, da menos de 8% ao ano. Então, nós vamos estar levando o Fungetur para lá, nós vamos estar levando aqui também o Cadastru, Cadastru, que é o sistema de cadastro do Ministério do Turismo, para cadastrar na hora os empreendedores que tenham interesse, e vamos levar o Fungetur já para fazer o processo, e quem tiver ok, nós já vamos fazer os contratos na hora. Para quem tem uma pousada, um restaurante, um pequeno hotel, que queira, por exemplo, trocar os ar-condicionado, trocar os talheres, comprar mesas novas. Nós vamos estar lá, e hoje está recorrendo ao cheque especial, pagando juros de 9,6% ao mês. Nós vamos estar com o Fungetur para ofertar para esses empreendedores já, agora na primeira semana de agosto, no Fórum Amazônia. Pretendemos estar também agora em julho, fazendo o mesmo trabalho com uma equipe itinerante aqui do Ministério do Turismo. em Pernambuco, na Bahia, em setembro, já fizemos uma agenda no Paraná, e tudo isso foi feito ontem, viu, Rita? Rita, só para terminar, a gente já está encerrando aqui, se o senhor pudesse escolher três prioridades máximas agora para o turismo na região amazônica, especialmente aqui no Pará, o que o senhor escolheria? Pergunta de prova. Bom, Rita, eu tenho conversado muito com especialistas, com ex-ministros, tenho me consultado muito com o ex-ministro Alfrido Mares Guias, que foi um grande ministro do turismo que o Brasil teve. Então, para que você tenha essa referência de turismo numa cidade ou numa região, você precisa ter uma condição de chegar lá, as passagens de avião ou de ônibus, você precisa ter lugar para se hospedar, ousadas ou hotéis, você precisa ter um local para visitar, uma praia, um centro histórico, uma igreja, e você precisa ter ali uma lojinha, um artesanato, alguma coisa, para vender os produtos. Então, nós temos que trabalhar nesses quatro verbos, e é claro que isso envolve um diálogo com companhias aéreas, com companhias de ônibus, o setor hoteleiro, o setor de bares e restaurantes, e também com a indústria local de artesanato e produção. Eu sei que a Rita falou que era só para encerrar, mas vou só fazer mais uma pergunta. O senhor citou dois ministros nas suas respostas, que são paraenses, o Ministério das Cidades e o da Integração e Desenvolvimento Regional. Então, essa representatividade que a gente tem agora no governo federal, com três ministros daqui do Pará, a gente pode esperar muitas melhorias aqui na região? Liz, eu não me lembro da história do Brasil, de o Pará, ter três ministros nascidos no Estado. O ministro Valdez, apesar de ser radicado no Estado do Amapá, nasceu no Pará e tem um enorme carinho com o Estado do Pará, está sempre visitando o nosso Estado, levando políticas. E o ministro Jader Filho tem feito um grande trabalho na frente do Ministério das Cidades, que tem sido o nome do presidente Lula num programa essencial para o desenvolvimento do emprego, para a recomposição dessa política habitacional, que é o Minha Casa Minha Vida. Eu entro com esse grande desafio de ter esses dois grandes ministros, que têm feito um grande trabalho, e eu estou com esse desafio aqui também de honrar o Pará, de fazer um grande trabalho para o turismo no Brasil, fortalecer o governo do presidente Lula. Perfeito. Obrigada, ministro. Boa sorte aí, bom trabalho. Obrigado. Que o turismo no Pará possa ter bons resultados com esse trabalho, no Pará e no Brasil. Um prazer falar com o senhor, ministro. Obrigada. Obrigado. Valeu. Bom trabalho para vocês. Beijo. 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 Beijo.